O protesto da torcida do Inter, com pedra no ônibus, chegou a ferir dois profissionais do clube, um deles jogador. Eu vou te mostrar imagens disso que aconteceu e falar sobre o futuro. Domingo tem Grenal, o que pode acontecer dependendo do resultado de campo? Espera a vinheta e vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Eu vou te mostrar imagens dos bastidores da ação, digamos assim, do protesto da torcida do Inter, que lamentavelmente feriu duas pessoas sem gravidade na volta da delegação a Porto Alegre depois da derrota para o América ontem. E te falar sobre o futuro do Inter com essa possibilidade de saída ou não do Mano Menezes. Então faça o seguinte, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve aqui no canal. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. Acesse a kto.com, cria tua conta, usa o código Marinho e garante 20% de free bet no teu primeiro depósito. Lá tem muito futebol para te apostar, NBA, tudo que é esporte, futebol americano, até joguinho de cassino, joguinho de e-sportes, velho, tem tudo lá na KTO. Não esquece, kto.com, código Marinho e agora bora falar do Inter. Começar vendo imagens feitas por colegas da imprensa e divulgadas nas redes sociais. Tem aí material da Rádio Grenal e da Rádio Bandeirantes que relatam, retratam, que mostram o que aconteceu na chegada da delegação do Inter de volta a Porto Alegre após a derrota pro América na tarde de hoje. No aeroporto Salgado Filho, um grupo de torcedores protestou. A brigada militar teve que usar bombas de efeito moral, spray de pimenta, cacetetes, escudos, todo tipo de ação para evitar o pior. E depois eu vou te falar o que aconteceu nesse protesto violento da torcida do Inter. O que aconteceu nesse protesto violento? O que aconteceu nesse protesto violento? O que aconteceu nesse protesto violento? Chegando aqui no aeroporto Salgado Filho, enquanto a brigada militar avança com escudos, spray de pimenta e cacetetes para cima da torcida colorada que protesta aqui no aeroporto Salgado Filho, a brigada militar, batalhão de choque com escudos, spray de pimenta, cacetetes e também usando de força aqui para afastar a torcida colorada. De onde está o ônibus, o protesto muito forte foi por parte da torcida, muitos gritos, a polícia usando os meios que eles consideram viáveis. Ó, time sem vergonha. Vamos ouvir. Vergonha, 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 time sem vergonha. Este é o grito e dias claros. Já mais para o fim da tarde o Inter emitiu uma nota dizendo que um ônibus do Internacional foi atingido por pedras arremessadas por estes torcedores nas imediações do aeroporto Salgado Filho. Uma pedra quebrou o vidro do veículo do Internacional. Os estilhaços do vidro feriram o zagueiro Nico Hernandes e o preparador de goleiros Léo Martins. Os ferimentos foram leves, sem gravidades. Eles foram atendidos e liberados. Estão bem. Não houve nenhum problema maior. O Inter lamentou o ocorrido nesse protesto dos torcedores. Beleza protestar, né, gurizada, gritar, cantar, tudo bem. Mas quando vai pra pedra é vandalismo e passa do limite, né. Passar do limite não dá. Violência, não, a gente não concorda com violência aqui no canal, então tá errado. Protestar não tá errado, mas violência tá errado. Bora seguir falando do Inter. E o futuro? Futuro a Deus pertence, dizia minha avó. Bom, o futuro do Internacional tá diretamente ligado ao que acontecer no domingo. Em um outro vídeo que eu publiquei ainda hoje, eu te contei os bastidores da reunião do Mano com o presidente, como é que foi o bate-papo com os jogadores e o pacto que se firmou pela retomada do Internacional. Se esse pacto não surtir efeito nenhum, meu galo, daí não tem saída. Se o Inter não mostrar uma resposta no domingo, não tiver um resultado bom e uma atuação consistente contra o Grêmio na Arena, o Mano Menezes vai entregar o cargo ou ser demitido. O mais provável é que ele e o presidente se manifestem juntos, talvez não na Arena, pra não dar aquela conotação de Arena do Grêmio e tal, mas se manifestem juntos em comum acordo estabelecendo esse rompimento. Isso vai acontecer se não surtir efeito toda aquela situação de união entre jogadores, direção e comissão técnica que eu já te expliquei. O Inter não tem, nesse momento, mapeado assim, ó, Bássio, Mano, cair amanhã, vamos contratar Pim, esse treinador. Mas nos bastidores já surgem algumas especulações e vão existir muitos nomes a serem entregues pra direção do Inter. O processo funciona assim, tá? Vários treinadores têm seus trabalhos avaliados pelo CAPA, pelos profissionais do Internacional de Avaliação, e esses treinadores têm... é feito um relatório de cada um, atestando ou não a necessidade, a possibilidade de contratação deles. Então o processo não vai ser tão rápido. O Mano caindo domingo, é muito provável que no jogo da Libertadores, na outra semana, ainda não esteja um novo treinador contratado. Porque precisa ser feito contato, precisa ser feito relatório, precisa ser feito trabalho. Ainda que o monitoramento não seja nada muito novo, ele vai ser refeito. Então é muito provável que isso demore algum tempo. Os nomes que estão na praça, comento ou não comento? Esses nomes estão rodando rede social, mas não é uma coisa que o Inter procurou. Até porque, como eu te falei agora mesmo, tem um processo longo pela frente. E é leviandade colocar nomes na boca do Inter sem que eles tenham sido realmente procurados, tá? Mas se fala em treinadores portugueses, numa leva de possibilidades. Daqui a pouco até no Lisca, que sempre se fala, mas nunca fecha com o Inter. O Jorginho está desempregado também. O nome do Cuca está afastado por toda a polêmica que existiu recentemente. Então esse pode riscar, não seria ele. Mas tem outros treinadores desempregados. E o principal deles seria o Rogério Senne. Que até tem uma história familiar com o Internacional. Vem de um trabalho no São Paulo. O último bom trabalho dele mesmo foi no Fortaleza. Então é um treinador que está aí no mercado. E é quem daqui a pouco sairia na frente numa eventual troca do Internacional. Exceto os estrangeiros que sempre estão em pauta. Apesar de ser um perigo contratar um estrangeiro com o campeonato em andamento. Enfim, isso tudo é especulação. Porque o que tem de fato é que o mano é o técnico. Se o pacto surtir efeito, ele não vai ser demitido. E daí vida que segue e o Inter busca a sua recuperação. Clica no vídeo que apareceu na tua tela. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!